Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberias 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Campanha reforça papel de fiscalização do Ministério Público Estadual nas eleições deste ano. A Câmara aprova projeto que acaba com saídinha temporária de presos. Mais dois casos de estelionato são registrados em Três Lagoas e moradores perdem mais dinheiro. A Prefeitura reforça a importância dos moradores solicitarem e entrarem em contato com a empresa responsável pelo setor de iluminação pública. Três Lagoense participará de competição de churrasco na Bélgica. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o ex-ministro da Saúde e candidato ao Senado, Luiz Henrique Mandetta. E daqui a pouquinho, 6h34, vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu venho falar da Carreta da Beleza, que começa no dia 8, a segunda edição. E é tanto para homens quanto para as mulheres. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informação aqui no RCN Notícias a respeito do Vale Gás. Temos novidade agora para o mês de agosto, viu? Então fica ligado que os detalhes é já já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as ocorrências de incêndio em veículos. O Corpo de Bombeiros deu algumas dicas para que as pessoas possam evitar esse tipo de incidência aqui. Já, já. Tá certo. Daqui a pouco, nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. 6h35. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem expectativa de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima é de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. Notou que a gente combinou a paleta hoje. Ah, olha onde que nós vamos... Não, Antônio Luiz. Outro dia nós viemos de preto, eu e você. De jeans e preto, hoje de rosa. Mas o que está acontecendo? E nós nem... É o nosso consultor de moda que tem aqui. É, isso aí é o Espírito. Mas a gente pode combinar certinho. Bom, 23 graus é a temperatura nesse momento e a umidade relativa do ar já em 40%, com certeza, com o aumento da temperatura. No finalzinho da tarde a gente já vai estar bem seco, bem mais seco mesmo. Então tem que se hidratar, né? Tem muito calorão, né gente? Chuva nada, né? Antes que esse final de semana tem uma... Ah não, no outro final de semana que tem uma provisão de frente fria. Isso. Pra essa não. Sem chuva, seco. A gente continua... Tá difícil, hein? Poeira, fogo, né? Nossa. Gente, por favor, não coloque fogo nos terrenos baldios, em lixinho, que as pessoas varrem ali. Verdade. Na frente da casa, tá muito seco, né? Às vezes a gente faz ali, ó, o lixinho, só pra queimar aquela sujeirinha, uma fagulha daquela. Com esse tempo seco, já causa um estrago daquele. Exato. Além da poeira. Limpa, limpa a casa e não fica limpo, né? Ah, é difícil. Tá tampando tudo quanto é frestinha pra poeira, mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas é isso aí, é agosto, né gente? Agosto é assim. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega agora com informações pra gente do setor policial, porque, gente, golpe de novo. Não é possível. Mais casos de estelionato registrados aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, a gente não aguenta mais falar de golpe aqui no RCN Notícias. Praticamente todos os dias, não tá sendo mais nem uma vez na semana, uma vez no mês, é praticamente todos os dias tem golpe registrado em Três Lagoas. Não foi diferente aí ontem. Bom dia pra você, Rodrigo. Pois é, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira. Pois é, né? Não tem um dia sequer nas últimas semanas e que nós não falamos sobre essas ocorrências relacionadas a estelionatários aqui, que estão praticando vários tipos de golpes aqui. Ana, eu chamo a atenção aqui, você que tá acompanhando a gente pela TVC, você que tá acompanhando a gente aí pela Rádio Cultura FM 106,5. Geralmente, na maioria das vezes, a pessoa cai nesse tipo de golpe por ganância. Ou querer ganhar dinheiro fácil, né? Ou aí, ah, não, que eu vou investir um dinheirinho aqui e vou ganhar 10 vezes mais. Não é assim, né? A gente fala sempre aqui pra que você tome cuidado com essas ocorrências, com esse tipo de coisa, né? Porque, assim, ninguém vai dar dinheiro de graça pra ninguém, né? Você já imaginou? Ah, eu vou ganhar ali, vou investir 50 reais e vou ganhar quinhentão. Não existe isso. É por isso que a gente fala aqui pra que você fique ligado, pra que você não seja a próxima vítima. Olha só o que aconteceu ontem. Uma mulher procurou a delegacia de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, relatando que teria caído num golpe. O golpe é o seguinte, ela estava navegando pela internet, num aplicativo Instagram, e aí ela viu lá que tinha um perfil oferecendo um ganho de 400 vezes mais daquilo que você investisse. Aí ela foi lá, ela fez um pix no valor de mais de mil reais, né? Acreditando aí que iria ganhar 10 vezes mais, 400 vezes mais, na verdade. E aí acabou caindo nesse golpe, né? Um outro golpe também que foi registrado, você lembra, Ana, quando nós falamos aqui do golpe do falso filho? Pois é, eles voltaram a praticar esse tipo de estelionato aqui na cidade de Três Lagoas, né? Uma mãe recebeu a mensagem de uma possível filha, dizendo que precisaria pagar alguns boletos, e aí, o que acontece? A mãe, né? Sim, filha, vou te ajudar. Então, foi lá, fez o pix pra filha, depois ela notou que caiu num golpe. Sabe por quê? Porque ela encontrou a filha. E aí a filha falou, mãe, ó, eu não pedi nenhum tipo de dinheiro pra você, não tô precisando de dinheiro, você fez dois pix. É, querido, com a tia alta também aqui em Três Lagoas. Por isso que a gente fala, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que averiguar a situação, porque esses estelionatários, eles são inteligentes, né? Eles estão agindo aqui em Três Lagoas, e não só em Três Lagoas, não, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, tem muita gente caindo nesses golpes aí, até por ingenuidade, né? Ah, não, eu vou ajudar, não sei o quê. E aí acaba não entrando em contato com a filha ou com o filho, Ana, e aí acaba caindo nesses golpes. Portanto, se você recebeu alguma mensagem de filho ou filha pedindo dinheiro, certifique-se que realmente esse é seu filho e sua filha. Entre em contato. Geralmente eles entram em contato por outro número, né? Ah, mãe, ó, eu tô com um número novo aqui e eu tô precisando de um dinheirinho, tal, anota meu número aí, tal, tal, tal. Se você receber esse tipo de ligação, ou se você receber esse tipo de mensagem, desconfie, né? Desconfie porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? E ultimamente a gente tem falado bastante, né? O golpe tá aí. O restante eu vou deixar com você que tá em casa, vou deixar com você, Ana, pra que você complemente essa frase aí. Volto com você ao estúdio. Cai quem quer, né, meu filho? Não, eu não aguento mais falar isso. Tem até uma música, Antônio Luiz, o golpe tá aí, cai quem quer. Gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia, ninguém dá dinheiro pra ninguém. Dinheiro não cai do céu, você não pega na árvore, não, não é igual folha, não. Tem que trabalhar, não dobra o dinheiro assim, não, esquece. Para com isso, com essas coisas de ver na internet, ela acredita tudo que vê nas redes sociais. Ah, se dá tanto, você vai receber tanto. Quem que faz isso? Se dá 200, vai receber 400, onde isso? Muito difícil, né, Ana? Porque as coisas não são fáceis dessa forma. Pelo amor de Deus, né? É só a gente raciocinar, poxa vida, como é que isso pode acontecer e ninguém, né? Você descobrir, só você achar que não tem, né? Até que ela fica assistindo um vídeo pra ganhar dinheiro, o povo acredita nessas coisas. Gente, para com isso. Não é dessa forma, não é. Infelizmente, não é, gente. Gente, olha, todos os dias a gente tá falando de golpe, golpe, tudo quanto é jeito. E outra, esse negócio de fazer Pix pra você receber tal dinheiro, isso não existe. Pix é pra pagar. Ah, eu vou dar tanto ali, vou fazer uma transferência de tanto pra receber tanto. Para, isso é golpe, gente. É golpe, a maioria vem de dentro dos presídios. Acorda, Três Lagoas. Seis horas e quarenta e dois minutos. Por falar em preso, gente, olha só. Com o apoio da maioria dos parlamentares de Mato Grosso do Sul, a Câmara dos Deputados aprovou ontem por 311 votos favoráveis e 98 contrários, proposta que extingue a saída temporária de presos dos presídios, viu? O projeto segue agora para o Senado, que vai analisar as alterações dos deputados. Só o deputado Vanderlobet, do PT aqui de Mato Grosso do Sul, que disse não à proibição da saidinha. Já o Beto Pereira, do PSDB, a Tereza Cristina, o Loeste Carlos Trutis, o Luiz Ovan, o Dagoberto Nogueira, o Fábio Tradi e a Rose Modesto foram favoráveis aí à proposta. A lei atual, ela permite a saída temporária dos condenados do regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados. O texto aprovado é um substitutivo do relator, o deputado Capitão Derrete, do PL de São Paulo, ao projeto de lei 66.579 de 2013 do Senado. O capitão, ele afirma que a extinção da saída temporária é necessária, já que grande parte dos condenados cometem novos crimes enquanto desfrutam aí do benefício. E é isso, né, gente? Passou da hora de acabar com essa saídinha dos presos, né? Quantos casos a gente vê aí presos que saem nesse período, não voltam para o presídio, saem para as ruas? Foi comprovado isso estatisticamente por dados das Secretarias de Estado, de Justiça e Segurança Pública, que nesse período dessas saídinhas temporárias, o que aumenta de roubos e furtos não está escrito. Então, parabéns à Câmara, né? Parabéns aos deputados de Mato Grosso do Sul, que votaram favoráveis ao fim dessa saídinha dos presos. Agora ainda vai para o Senado, né? Vamos ver se os nossos senadores vão ser favoráveis também acabar com essa saídinha dos presos. Seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. E uma informação positiva, gente, as famílias aí que recebem o benefício do Vale Gás, viu? A partir deste mês agora, a partir de agosto, o valor pago será de cento e dez reais, que representa o pagamento do valor integral do botijão de treze quilos, e isso valerá até dezembro. Na próxima terça-feira, dia nove de agosto, será liberado o valor de cento e dez reais às famílias cadastradas no auxílio gás. Segundo a Caixa Econômica Federal, originalmente, o período de pagamento seria de dezoito a trinta e um de agosto. Mas neste mês, o benefício será pago de forma antecipada para quase seis milhões de famílias. Em Três Lagoas, o botijão de gás é vendido a um preço médio de cento e treze reais e cinquenta e sete centavos. O valor médio integral da unidade do botijão será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em janeiro de dois mil e vinte e três, as famílias voltarão a receber o valor médio de cinquenta por cento do botijão de gás de treze quilos. Tem direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, e que possuam renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, que é o equivalente a seiscentos e seis reais. Também as famílias que alguém receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Além disso, a lei estabelece que o auxílio será concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A coordenadora do setor de benefícios, Mariana Tosta, explica a importância de estar inscrito no Cadastro Único para além do Vale Gás. Estar no Cadastro Único evidencia essa pessoa para as políticas de assistência social do município. Pode ser que ela não vá receber o Programa Auxílio Brasil, mas será assistida em outras frentes, desde uma carteirinha para transporte, até mesmo a entrada num benefício de prestação continuada, até mesmo para inscrição de concurso público ou ID Jovem. Então, o Cadastro Único propicia muitos serviços que não estão relacionados ao Programa Auxílio Brasil. E, de qualquer forma, essa família passa a ser conhecida pelos centros de referência de assistência social. Os pagamentos do Vale Gás são feitos sempre nos meses pares do ano, e sempre nas mesmas datas que coincidem com o pagamento do Auxílio Brasil, que tem como referência o número final do cartão NIS. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser utilizados para o recebimento do Vale Gás. No dia 9, inicia o pagamento para quem tem o número final 1 do NIS. No dia 10, será para o cartão de número final 2. E assim por diante, até o dia 22 deste mês, quando será liberado para o cartão número 0. O saque pode ser feito nas lotéricas e também na poupança social digital no aplicativo da Caixa Tem. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar com o Três Lagoense, que vai participar de um concurso de churrasco na Bélgica, viu? Daqui a pouquinho. E hoje nós vamos conversar ao vivo também com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, viu, gente? Daqui a pouquinho, nosso entrevistado do dia também. Vamos falar sobre política, vamos falar do período em que o Mandetta também esteve à frente do Ministério da Saúde. A gente tem bastante assunto para abordar hoje com o Luiz Henrique Mandetta. 6 e 49, a gente vai falando agora da Carreta da Beleza, gente, que volta a oferecer atendimento aqui em Três Lagoas. O Israel Espíndola tem as informações para a gente a respeito desse atendimento para melhorar o visual não só dos homens, mas também das mulheres, Israel Espíndola. E a partir do dia 8 de agosto, a Carreta da Beleza retorna novamente para Três Lagoas. A primeira edição aconteceu no mês de maio e atendeu mais de 150 pessoas. Sobre este assunto, eu converso com a Mel Nunes, que é ela que é a diretor do Departamento de Proteção Básica. Como que vai funcionar aí essa segunda edição? Então, a primeira edição aconteceu, nós atendemos mais de 150 pessoas. Agora, esse projeto, ele retorna com a segunda edição. Vai acontecer do dia 8 até o dia 11 de agosto, das 8 até as 17 horas, no nosso Núcleo de Estudos e Capacitação da Assistência Social, localizado lá na rua Sebastião José de Souza, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os procedimentos realizados serão corte, hidratação e coloração. As pessoas que podem participar são as pessoas cadastradas nos nossos Centros de Referência da Assistência Social, nos nossos CRAS, que nós temos seis no município, o CRAS Interlagos, o CRAS São João, o Vila Piloto, a Amélia, a Ruth e o Ana Maria. Então, procurem esses CRAS, eles vão estar informando quais são os horários disponíveis, que são por agendamento. Agora, Mel, quem não é cadastrado no CRAS e quer participar dessa segunda edição, ela consegue? Qual é o procedimento que ela deve fazer? Deve procurar o CRAS e conversar com os técnicos que vão estar direcionando. Agora, Mel, os serviços que serão oferecidos nessa segunda edição é exclusivo para mulheres? Não, os homens também podem ser atendidos. Quais são esses serviços? Então, de corte, coloração e hidratação. Vamos só frisar novamente para as pessoas entenderem, então, o cadastro é no CRAS e o caminhão estará em qual endereço? Na rua Sebastião José de Souza, 715, no bairro Nossa Senhora Aparecida, que é o nosso núcleo de estudos e capacitação da Assistência Social. Tá certo, obrigado pela informação. Então, a partir do dia 8, a Carreta da Beleza estará aqui em Três Lagos, como a própria diretora do Departamento de Proteção Básica falou, você deve procurar algum dos CRAS para fazer a sua inscrição. Obrigada, Isael Espíndola. Tá aí a oportunidade, homens e mulheres. O Isael Espíndola, claro, já aproveitou, já fez a inscrição dele. Ele chegou ontem falando. Sabe o que ele vai fazer, Antônio Luiz? Não, o quê? Hidratação no tupetinho dele agora. É, tô usando tupetinho, você viu? Eu vi. É, tá moderno, meu amigo Isael Espíndola, né? O cara antenado na moda, né? E ele já marcou lá, já agendou, vai fazer hidratação no cabelo, no tupetinho dele lá. Cuidado que o tupete cai, hidratação, né? Não, mas ele passa gel. Ele usa gel. Ei, Isael Espíndola. Ele fez questão de ir lá fazer a reportagem ontem. Falou na rede da Senai, eu que vou fazer, que vou fazer minha inscrição. Ai, tomou a pauta de todo mundo. É, já, pra fazer o cadastro dele. Tá certo, Isael. Gente, se você quer ficar bonitão, assim, igual o Isael Espíndola, né? Hidratar o cabelo, né? Procura lá coloração. Se ajeitar, né? Corte de cabelo, né? Ficar, vai lá, faça a sua inscrição. Você vai fazer a sua, Antônio Luiz? Vou, vou sim, vou sim. Vai fazer coloração? Você dá um tapa no visual, né? Coloração também? Coloração, acho que não. Não, é porque daí você tem que renovar, aquela coisa, dá um trabalho no canal. Deixa branco mesmo? Deixa branco mesmo. E o pessoal confunde com o velho da lancha. O velho da lancha, deixa... Não tem a mesma conta bancária, mas... Tá valendo. Tá valendo. Eita, nós. Esses homens aqui da TVC, vou te contar, viu, gente? Agora são 6h52, Antônio Luiz. E a gente vai falando agora da promoção Piques Verde Amarelo, que é um sucesso. É, essa promoção que vai sortear amanhã 500 reais, Antônio Luiz. Isso mesmo, não deixa de participar, não. Fazendo suas compras aí nas empresas que estão participando da promoção Piques Verde Amarelo, porque ganha você, são 500 reais, ganha o vendedor. E tem também mais que então você participando aqui da programação da Cultura FM, da TVC, da Band, através do WhatsApp, o 999840163. Imagina só quem então aí, no seu orçamento, sem você esperar, ajeita, né? Ajuda. Eu tenho certeza que ajuda, porque ajuda pra mim também. Então, participa, manda aí o seu bom dia, manda a sua selfie, manda a sua nota de áudio para o 999840163. Assim que você enviar, você vai receber um link, você preenche esse cadastro e coloca a senha. A senha aqui do RCN Notícias, óticas especializada, pronto. É só aguardar. Hoje tem pré-sorteio e amanhã tem o sorteio aí de mais quinhentão pra você. Ah, tá muito bom, né, Ana? Ô, se é, gente, bora participar? Pois é, gente, então manda um oi, bom dia aí, preenche o seu cadastro, viu? 999840163, 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC pra você interagir com a gente ao mesmo tempo para participar das promoções. Lembrando, viu, gente, que a senha aqui do RCN Notícias é ótica especializada. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio, né, de quem vai pra final. Amanhã, pra concorrer aos 500 reais, mas, Antônio Luiz, não é só essa promoção do Pix Verde e Amarela, não. Tem a promoção que vai presentear os pais, a gosto dos pais, Antônio Luiz. Isso mesmo, a gosto dos pais. Ó, você vai mandar o seu bom dia, né? Então, já vai receber, você vai ter um outro link. Isso. Você clica, esse não tem senha, não tem nada. É só você preencher o cadastro lá e já tá concorrendo. Exatamente. E tem um prêmio, com certeza, que vai ser certinho com o seu pai. São muitos prêmios, gente, muitos prêmios. Bora participar. Isso. Você só vai ganhar se você participar, só ganha quem participa, né? É o único jeito. Então, manda um oi, um bom dia pra cá, 999840163. Você vai preencher o cadastro, são duas promoções. A promoção aí do Dia dos Pais, que vai sortear vários presentes também, vários brindes. E a promoção Pix Verde Amarelo, que vai sortear 500 reais amanhã. Agora são 6h55. Eu quero agradecer a audiência do Vanderlei Rodrigues, já está interagindo com a gente, mandando recadinho aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. O Valdemir Augusto também na audiência. A Marina Alva Carvalho, Francisco Bandeira. O Cícero Flamenguista, está feliz, né, Cícero, com seu mengão, hein? A Maria Cícera da Silva. Senuir Cassiana, ela diz que lá na Fazenda está fresquinho. Hoje amanheceu fresquinho aqui também, viu, Senuir, na cidade. Só que ao longo do dia a temperatura eleva. O Gilson Botário também na audiência. Rosimério Cristaldo também. A Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pela audiência. A Lúcia Rodrigues. Quem mais mandou recadinho pra gente? O Márcio Rolenberg. A Sônia também na audiência. A Regina Maria. Lucilene Bueno. A Sueli Lopes. O Ribamar Leite, né? O Ribamar Leite está dizendo, olha, bom dia, amiga. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Exatamente. Nesses golpes aí não dá certo não, né, ô Ribamar? A Yara Brandão também na audiência. Ela diz, olha, bom dia, Ana. Sobre o golpe, todo dia fala sobre isso. Pra mim cai porque quem quer? Desculpa, acho burrice. Todo dia a imprensa fala sobre isso. Pois é, complicado, né, Yara? Não sei até quando a gente vai continuar falando de golpes e mais golpes. O Osmar Alves também na audiência. Ercília Ribeiro também, desejando uma quinta-feira abençoada. Quem mais está comigo aqui? A Marina Gomes Rosa. Luiz Benites. Bom dia, Luiz. Obrigada pela audiência. A Selma Carneiro. Olha só, gente. A Selma Carneiro disse que sonhou que estava chovendo. Ela diz, ô saudade. Ô sonho bom, hein, Selma? Que sonho gostoso, hein? Aí é bom. Só que a hora que ela acordou, essa poeira danada, essa secura, né? Acordou, não tem chuva. É verdadeiro. Obrigada, querida, pela sua audiência. A Neuza de Oliveira também na sintonia. O Carlos Valenza, o Nelson Rodrigues, o Anir Rodrigues dos Anjos, o Osmar Alves, a Maria das Vitórias, Maria Aparecida, o Roberto Carlos, desejando uma quinta-feira abençoada. Carvalho, né? Roberto Carvalho, desejando uma ótima quinta-feira para todos. Enfim, a todos vocês que estão na sintonia, na audiência, fique à vontade, gente, para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando aí através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha nosso jornal ao vivo. Lembrando que estamos ao vivo também pela TVC Canal 13.1, pela Rádio Cultura FM 106.5 e pelas nossas redes sociais. 6h58, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Três Lagoense, que vai representar Três Lagoas, a gente, Mato Grosso do Sul, em um concurso de churrasco na Bélgica. Hoje a gente tem um bate-papo ao vivo aqui também com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é um dos nossos entrevistados do dia também. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização em de empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Agora são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2 de volta com o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos conversar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pré-candidato ao Senado. Candidato ao Senado já teve a convenção do partido, né? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Mandetta, porque agora, gente, nós vamos falar de comida, viu? Olha só, e do quê? Churrasco, gente. Três lagoenses, né? No caso do Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos, e do Anderson Ocaara, que é gerente do Banco do Brasil, ele era gerente da agência de Três Lagos, hoje está respondendo pela agência de Paranaíba. Esses dois, gente, que fazem parte, né, da equipe do Brutos aqui de Três Lagos, é uma equipe de assadores que lida com churrasco, eles vão estar participando de um campeonato, de um concurso que vai acontecer na Bélgica. Eu vou deixar para eles explicarem para a gente certinho como funciona essa competição. Meninos, bom dia, Fernando Jurado, Anderson, sejam bem-vindos. Bom dia, Ana, bom dia à sua audiência. Bom, vamos falar para a gente então, Fernando, como que é essa competição, vai ser na Bélgica, quando vai ser, o porquê que vocês vão estar participando dessa competição? Bom, Ana, essa competição, ela acontece a cada três anos, é a mais importante, é a mais importante competição de churrasco do mundo, né? Esse ano ela vai acontecer com oitenta e cinco equipes de dezenas de países do mundo e o Brasil está enviando uma delegação, uma equipe, né, para representar o verde e amarelo da nossa bandeira. E o grupo que vai estar nesse evento, ele é capitaneado por um assador de Minas Gerais, chamado Fábio Maiado, que inclusive esteve aqui no Churrascaje. E o Fábio tem essa posição de capitão porque ele tem o melhor índice técnico entre todos os competidores de todas as competições de churrasco que tem no Brasil, ele tem o melhor índice técnico. E aí ele ficou com o encubido de montar como se fosse a seleção brasileira de assadores, né? Ele tem até dez nomes, ele tinha até dez nomes para convocar, vamos dizer assim. E aí a Quintos Lagos, ele conhecia o trabalho que a gente realiza no Brutos, né? Então nós tivemos a satisfação de ser convidado pelo Maiado para estar compondo, né, a seleção brasileira de assadores que vai representar o Brasil agora no começo do mês de setembro na Bélgica. Quantas pessoas são do Brasil que vão? São, a equipe pode ser até dez assadores. Nós estamos hoje com a equipe em torno de oito assadores aí já confirmados. E como que, o que significa para vocês, né, aqui de Três Lagos fazer parte dessa seleção brasileira de melhores assadores do Brasil? É, é um negócio que começou de brincadeira, né? A gente, é, começou eu, o Laerte, que para mim é um dos maiores assadores hoje do Brasil, o Marquinhos da Tricarne, a gente falando de montar um grupo que a gente gosta, né? Gosta de fazer churrasco, de estar nos lugares fazendo churrasco e resolvemos criar o Brutos, né? É, uma das primeiras competições, não foi a primeira, foi a segunda, mas já foi o Chile. Foi muito desafiador para nós, para a gente ir para o Chile disputar o Campeonato Sul-Americano, né? Tinha equipes, na verdade, do México até a Patagônia de assadores. Então, a gente foi no sentido de criar experiência apenas, né? De chegar lá para competir, para conhecer como funcionava, porque a gente tinha pouca experiência, na verdade. E tivemos uma grata satisfação de se sagrar campeão sul-americano de churrasco ancestral. Fomos vencedores em duas categorias, na categoria cordeiro e acho que porco, e também foi um campeão geral na categoria ancestral, né? Isso acabou que deu bastante notoriedade para a gente, né? Colocou o Três Lagoas e o Brutos numa vitrine dos grandes nomes do churrasco a nível de Brasil. Não é exagero dizer que hoje, a nível de equipe, talvez nós sejamos a maior, junto com os assadores, que é uma outra equipe, a maior equipe de churrasco do Brasil. Reconhecida, vários eventos hoje participando. Agora, dia 13 mesmo, né, Anderson? Nós estamos em dois eventos. Nós estamos, ao mesmo tempo, nós estamos em um dos maiores eventos do Brasil, para 4 mil pessoas em Campinas. E na mesma hora, nós vamos estar em um dos eventos que reúne os maiores nomes do churrasco brasileiro, que é o Beef Tour, que vai acontecer em Tapetininga. Então, o Brutos entrou, literalmente, no circuito das grandes festas de churrasco no Brasil, né? Se a gente for se dedicar a isso, a gente tem churrasco para fazer todo final de semana, fora de Trilagoas, dentro de Trilagoas. E a gente acabou adaptando essa vontade que a gente tinha de fazer churrasco, um trabalho filantrópico, né? Que a gente também desenvolve junto a várias instituições, ou seja, várias instituições hoje recebem os Brutos para poder fazer churrasco e, de alguma forma, criar receita para as suas ações. E a gente tem muito prazer também de poder ajudar, além do evento que acontece no final do ano, que é nosso, né? Que é o Frango Solidário, onde esse ano a gente acho que entregou alguma coisa entre 600, 650 frango, refrigerante e outras coisas que a gente consegue acumular dos eventos que a gente participa durante todo o ano. Que legal, que bacana. E aí, depois também veio o Anderson, né? Que veio para Trilagoas, hoje ele integra também, né, Anderson? Grupo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a toda a audiência. Eu cheguei após, né, o grupo, mas essas duas vagas aí para o Campeonato Mundial é a vaga da equipe, né? Da equipe Brutos, nós e eu e o Fernando estamos tendo essa oportunidade, né? Até uma honra de poder lá representar o Brutos, né, junto com o time brasileiro. E é bem assim mesmo, a gente, esse grupo, ele, o intuito dele, né, a gente sempre começou com essa intenção filantrópica, né? Mas o churrasco também se tornou uma, hoje aí, uma, uma, é, um tipo de festa de união que tem sido crescendo cada vez mais. E esse tipo de churrasco que a gente faz, que é o churrasco rústico, de fogo de chão, né, é o churrasco que cai na graça do brasileiro. Então, a gente vai, nessa vez, representar, né, que é a nossa forma de trabalhar. E, assim, a gente tenta agregar sempre ao nosso trabalho, né, a qualidade, o respeito, a organização, né, preocupado com as técnicas necessárias, mas valorizando sempre, né, essa cultura brasileira do churrasco. Então, é uma veia que a gente leva e que tem aí promovido esses frutos, essas oportunidades aí, né, no Brasil, a nível de Brasil e até nível internacional, né? Então, a gente fica muito feliz de poder, né, representar nesse momento e sendo aqui de Três Lagoas, né, que eu me considero aqui de Três Lagoas. Com certeza, isso é muito bacana. E você já sabe qual que é o corte, como que vai ser lá essa competição? Bom, essa competição, ela acontece da seguinte forma. Toda equipe vai receber uma caixa, são seis, na verdade, são seis modalidades, né, seis cortes dentro da competição. Então, cada equipe recebe uma caixa com os mesmos ingredientes, o mesmo corte de carne e os mesmos ingredientes do ponto de vista dos legumes que vão poder ser usados naquele corte. E aí a equipe tem que se virar em cima daquilo, né, aplicar suas técnicas, seus temperos, né, os temperos podem ser levados, mas não pode ser marinada, né, não pode levar nada pronto. Você tem que produzir tudo lá. E aí, cada equipe, né, a equipe que foi, a seleção que foi montada dela, evidentemente que o nosso capitão, ele teve essa preocupação de trazer pessoas com conhecimentos diferenciados. Então, tem alguns chefes que vão trabalhar mais a questão dessa, da interação entre os sabores, né, os brutos que têm essa, essa veia do churrasco ancestral, né, do churrasco feito da forma que os nossos pais, nossos avôs, churrasco muito saboroso, né, então, é, a gente tá lá com esse papel. Tem especialista que vai trabalhar a questão, por exemplo, de sobremesas, né, então, a seleção, ela traz essa, esse, esse quadro de pessoas, cada um com uma funcionalidade pra gente poder chegar num todo, entregando o melhor possível. E no caso do churrasco de chão, é só vocês que fazem nesse tipo, dessa maneira, ou não outros também? Não, não, certamente na equipe tem outras pessoas também, a nível mundial também vai ter, é, países, né, como o sul aqui da América do Sul, que o fogo de chão também é muito forte, né, muito forte mesmo. Isso é bacana, né, porque é claro, é uma coisa que vocês gostam, é um hobby, mas acabou indo, né, tendo uma proporção maior, mas é bacana também que isso não deixa de ser uma algo que você está representando o Três Lagoas, né, você fala, olha, lá de Três Lagoas, dois assadores, dois traslagoenses, né, participando, competindo internacionalmente na Bélgica, isso é legal, já a pessoa se vê com a vitória, representa bem a cidade também, ainda mais Três Lagoas, que sempre foi da pecuária, né? Sem sombra de dúvida, o Maiado, que é o nosso capitão, ele participou agora de, para você ter uma ideia do nível que nós vamos chegar nessa competição e da possibilidade que a gente tem, das expectativas que a gente tem de ter bons resultados, ele participou de um evento agora no Rio Grande do Sul, que é o maior churrasco do Brasil, são mais ou menos mil competidores, eles fazem, eu esqueci o nome do evento agora, mas eles fazem um churrasco numa praia do Rio Grande do Sul, são mil competidores participando e o Maiado foi o campeão. Que legal! Chama Paleta Alguma Coisa, é o churrasco de Paleta de Cordeiro. Cordeiro. Paleta Alguma Coisa, não vou me lembrar agora o nome do evento, mas então a gente está falando de um time de competidores de alto nível mesmo, que tem condição de disputar e trazer resultados para a nossa região. Então, a gente não está indo com essa ideia, a gente quer estar indo com a ideia de aproveitar mesmo para ganhar experiência, para ganhar conhecimento, mas assim como foi no Chile, a gente pode beliscar alguma coisa assim. Que legal! Qual que é a premiação, já sabe? Ah, tem uma premiação, não vou me lembrar em valores, mas alguns, é uma premiação bastante significativa. Que legal! Em euro, né? Oh, melhor ainda, né? E qual que é a especialidade de vocês dois, Anderson e Fernando? Cada um tem uma especialidade ou não, que gosta de fazer mais? Pode falar. É, eu trabalho mais na linha do churrasco rústico, né? Do fogo de chão de costela e cordeiro, né? Então, dentro do Brutus, né? É onde eu tenho essa pegada maior, né? Cada um dentro do Brutus tem uma especialidade? É, digamos que sim. Acho que tem um ponto forte, né? Porque aí você acaba, às vezes, tendo que trabalhar em várias frentes, né? Tem hora que não dá para fazer só o que está focado ali, né? Mas a gente tem esse foco, né? Então, o seu é a costela e o cordeiro. O cordeiro. E você, Fernando? Ah, eu tenho um destaque dentro do grupo em relação à desossa, né? Criação de cortes. Então, esse trabalho, e além da parrilha, né? Então, o trabalho de criar cortes, manter a carne, né? Fazer desossar o animal. Isso aí eu consigo fazer algumas coisas nesse sentido. E também trabalhar a parrilha, que para quem não sabe, a parrilha é a churrasqueira portenha, né? A churrasqueira uruguaia e argentina, né? A forma que os argentinos e os uruguaios fazem churrasco. Nós fomos a primeira parrilha de Tras Lagoas, né? Então, as pessoas chegavam nos nossos eventos e falavam, mas que diabo de churrasqueira é essa que o fogo não fica na carne, né? Então, o fogo fica do lado da carne, né? Os caras olhavam e não entendiam. Só depois que a lenha queimava, que ela produzia, virava brasa, escorregava pelo escorregador e caía debaixo da carne, que aí as pessoas iam entender como que funcionava a churrasqueira. Mas no primeiro momento eles falavam, a carne está num lugar e o fogo está em outro lugar, né? Não entendia como funcionava. Então, querendo ou não também, o Brutus também trouxe bastante da cultura do churrasco internacional para o Brasil, né? Hoje nós temos dois pitch smokers na nossa equipe, né? O William e o Chico, né? O que é o pitch smokers? É o cara que faz o churrasco americano. Aquele churrasco que você vai comer hoje, meio-dia, você teve que começar ele ontem em nove horas da noite. Então, é um churrasco com alto tempo de exposição, é um churrasco defumado, é um churrasco que você sente o doce, você sente a pimenta, né? Então, é um churrasco totalmente diferente, porque também a gente tem aprendido com isso, né? Então, a gente tem dentro do próprio grupo uma troca de experiências no sentido de reforçar essa questão da cultura do churrasco. Que legal! Quantas pessoas compõem o grupo, fazem parte do grupo de vocês? São 14 pessoas. 14 pessoas? Que legal! Olha, se fosse sexta-feira, o Antônio Luiz ia falar, dá pra sair daqui já, Bora churrasquear, tá dando até fome esse bate-papo, não vai? Essa conversa tá dando fome, né? A hora que começa a falar, né? Você começa a imaginar, assim, não dá fome, Antônio Luiz. E como, e como, e como. Muito bom. E eu sei que churrasco aí deve ser delícia, delícia. Muito bom. Uma coisa bem cuidada e bem feita. Gente que entende do assunto, né? Não é aquele que colocar carne lá na churrasqueira e acha que tá fazendo churrasco. É fazer aqueles espetinhos e achar que tá, ó, tô arrasando. Meninos, olha, que maravilha. Muito bom bater esse bate-papo, assim, com vocês. Pra gente até conhecer um pouquinho mais. Eu sempre falo que, às vezes, aqui em Três Lagos tem tanta gente com algum conhecimento, com alguma especialidade, os pratas da casa, e a gente precisa enaltecer cada um dentro da sua peculiaridade, né? Cada um do seu jeito, enfim, um com churrasco. A gente sempre fala do esporte. Hoje a gente tá falando de uma competição diferente de churrasco. E a gente quer desejar boa sorte pra vocês, Fernando, Anderson, que vocês possam representar bem Três Lagoas, Mato Grosso, Brasil, né? Afinal de contas, nessa competição que acontece em setembro na Bélgica, né? Certo. Eu só queria aproveitar a oportunidade, dada a sua grande audiência, pedir pra quem está ouvindo essa entrevista, seguir os brutos. Nós temos um grupo hoje, como eu disse, bastante estruturado, que participa de vários eventos de churrasco no Brasil, mas a gente ainda tem um, por ser um grupo do interior, um Instagram com bastante conteúdo interessante, mas uma quantidade de seguidores que não está dentro da realidade que a gente precisaria estar. Então, quem estiver ouvindo essa entrevista, por favor, vai lá no Instagram dos brutos, que é arroba brutos3l, que possa seguir o nosso grupo e, com isso, ajudar a gente a reforçar o trabalho que a gente faz a nível nacional e mais pessoas fora de Três Lagos poder conhecer e ver o nosso trabalho. Legal, Anderson, obrigada também pela sua presença e boa sorte pra vocês lá nesse evento, viu? Obrigado, a gente vai sempre com o nosso característico, com muita humildade, né? Buscar aprendizado, mas vamos também com bastante vontade aí de fazer um grande trabalho e torçam por nós, sigam, acompanhem a gente no Instagram, né? Arroba brutos3l, sigam aí que a gente vai estar postando, né? lá como que vai ser o nosso... essa experiência, né? Vai ter uma votação ou não? Vai ter... Tem os jurados, né? Tem os jurados lá mesmo, né? Tem os jurados do mundo inteiro, né? Ah, sim. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Que legal. E torçam por nós. Bacana, né? A gente viu o Anderson, gerente do Banco do Brasil, o Fernando é empresário, né? Eles deixam a gravata, o terno de lado e aí vão assar carne, colocam o avental, muda totalmente. Outro mundo, né? Mas faz bem, não faz? Faz bem, faz bem. É muito gostoso. Boa sorte pra vocês, meninas. Então, obrigado. Obrigado. Tá aí, gente. Nós conversamos hoje com o Fernando Jurado, presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, o Anderson Ocara, que é gerente do Banco do Brasil hoje, da agência de Paranaíba, representando aí o Grupo Brutos, né? Eles que vão participar dessa competição de assadores de churrasco que vai acontecer na Bélgica. Boa sorte pros meninos que possam representar bem o nosso país. 7h18 agora, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa Grupo, a RCN marca mais um golaço de promoção. Mix verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Agora 7 horas e 21 minutos e eu quero falar para você da estoque materiais de construção. Porque para estoque, construir é mais do que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Para estoque, construir é participar. É estar aí ao seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que você precisa para a sua obra. sempre com as melhores ofertas. E isso é muito bom, né? Estoque materiais de construção. Fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 35220454. Construa com estoque materiais de construção. Ana? 7 horas e 22 minutos. 7h22. Eu quero agradecer aqui a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Ele diz, bom dia, Ana. Esses caras são férias e meus amigos. Ele falando aqui do Fernando Jurado e do Anderson Ocara, que vão estar representando o Brasil nesta competição de churrasco que vai acontecer na Bélgica. A Dalgisa Campella, ela diz, bom dia, Ana e Família RCN. Três Lagoas sendo representada em nível de campeonato mundial. Boa sorte para vocês, Anderson e Jurado. Deus abençoe. Obrigada, viu, Dalgisa? Bacana, né? O Sandro César também na audiência. Quem mais? A Margarete Lopes também. Desejando sucesso, né? Para os meninos que fazem parte da equipe do Brutos aqui de Três Lagoas. Que legal. A 7h22, vamos com o Rodrigo Lucas agora? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, é com você. É, Ana. Pois é, o setor policial carregado aqui em Três Lagoas. E a gente destaca mais uma ocorrência relacionada à violência doméstica, né? Tem crescido essas ocorrências relacionadas à violência doméstica aqui em Três Lagoas. E ontem a polícia registrou mais uma. A polícia militar foi acionada a comparecer até uma residência onde, de acordo com a vítima, ela teria discutido com o seu namorado. E aí o namorado exaltado acabou dando um soco nela e acabou aí, né? Dando uma confusão danada. O que aconteceu? A polícia foi até o local. Chegando lá, a vítima disse aos policiais que o seu ex-namorado, ele acabou desferindo um tapa no rosto dele, machucando o braço dela. E também quebrou o seu celular. Porque na hora que ela pegou o celular para ligar para a polícia, ele acabou aí batendo na mão dela. O celular caiu, acabou quebrando. Mas mesmo assim ela conseguiu acionar a polícia militar, né? A polícia foi até o local, orientou as partes ali, né? Para que sejam tomadas, então, as medidas cabíveis. A gente chama atenção para você, mulher, que está aí ligadinha na programação do RCN Notícias, aqui na TVC, para que você denuncie. Você que está passando por algum tipo de violência, né? Denuncie. A melhor coisa que você tem a fazer é denunciar, porque a polícia vai afundar, a polícia vai chegar e vai conseguir prender esses agressores aqui na cidade de Três Lagoas. E como eu disse no início, tem crescido o número de violência contra a mulher aqui na nossa região, né? Por isso, a Dan também já está atuando bastante, né? E, claro, conta com o apoio da população com essas denúncias para que possa chegar e prender esses indivíduos que estão praticando essas ocorrências aqui, praticando essas ameaças, essas agressões aqui na nossa cidade. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo. Sete horas e vinte e quatro minutos, sete e vinte e quatro. Gente, atenção, olha, a Prefeitura de Três Lagoas está reforçando aí o telefone, né? Está divulgando o telefone para contato para as pessoas que têm algum problema em relação à iluminação pública em ruas e avenidas aqui da cidade. Então, a manutenção da rede de iluminação pública de Três Lagoas, gente, ela está terceirizada, está hoje sob a responsabilidade da empresa MR Construtora e Serviços. Desde o início do ano, já foram realizados onze mil reparos na rede do município, sendo oitenta e nove por cento destes foram através de busca ativa, quando a prestadora por si só detecta o problema. Então, gente, é importante, se você tem reclamação em relação à iluminação pública, lâmpada na rua, na avenida está queimada, entre em contato nesse telefone vinte e um zero quatro zero dois sete um. Vinte e um zero quatro zero dois sete um é o telefone para contato, é o WhatsApp. Você coloca o teu nome, o endereço da rua que está com a lâmpada queimada, que o pessoal da empreiteira, da empresa vai lá, tá? Vinte e um zero quatro zero dois sete um. Sete e vinte e seis, daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o ex-ministro da Saúde e candidato ao Senado, Luiz Henrique Mandetta. Apoio, Hospital Auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, mil e quarenta. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas, lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de quatrocentos e noventa e oito reais. Bela Vista Condomínio Residencial, lançamento em breve na Olinto Mancini 1011, Watts 99911-3232, obras iniciadas, realização em de empreendimentos, financiamento, caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br Barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias Agora são 7 horas e 30 minutos, 7h30, de volta com o RCN Notícias. E conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é candidato ao Senado nas eleições deste ano. Ele está percorrendo vários municípios de Mato Grosso do Sul e hoje está cumprindo a agenda aqui em Três Lagoas. Mandetta, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Que prazer estar aqui. Estou visitando vários municípios, estou. Mas hoje eu estou com meu coração e alma dentro da minha Três Lagoas. Feliz de estar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa agenda. A gente tem bastante assunto para abordar com o senhor, mas primeiro eu queria falar um pouquinho do que o senhor está abordando, percorrendo esses municípios, está conversando com a população aqui em Três Lagoas. Inclusive está aqui junto com o vereador Marcos Bazé, que a gente sabe, que é do seu mesmo partido. Companheiro de caminhadas do mesmo partido. Não só o vereador Marcos Bazé, mas a admiração que eu tenho pela família na pauta de educação, ela é de longa data, não só da professora Terezinha, mas de toda a família. Quando a gente começa uma caminhada dessa, primeiro a gente estuda quais são as macro-políticas. Então, olha, Três Lagoas, o polo de industrialização, o papel celulose, a fábrica de fertilizantes, o relacionamento com São Paulo. Agora, o entendimento do que, de qual é o sentimento da população, de qual é a angústia das mães, como é que é o sistema de saúde, o que a gente já fez para trás para melhorar. Eu, como ministro, o hospital regional aqui de Três Lagoas, eu mandei equipar inteirinho, do térreo até o último, todos os equipamentos, todo o centro cirúrgico, todo o CTI, todos os equipamentos com receio de acontecer aquelas coisas. Inaugura o prédio e depois vem, todo mundo, vem a bandinha, toca música, a população fala, bom, agora vai abrir o cara, fala, não, agora que nós vamos começar a andar atrás do equipamento. Então, como eu sabia que faltava um ano e meio, mais ou menos, para terminar a obra, eu falei, já vou dar o recurso integral depositado, vocês já comprem os equipamentos para quando inaugurar, inaugurar o prédio com os equipamentos. E façam uma boa seleção de pessoas, porque saúde é a enfermagem. É o carinho, é o médico, é a recepcionista, é a manutenção. Essa é a parte do serviço, mas sem equipamento não ia. Então, vim olhar, vim ver como está. Eu dialogo muito com os universitários daqui, a apreensão deles, que não tinha um local para fazer um internato, me reuni com eles para primeiro conseguir fazer lá no Nossa Senhora Auxiliadora, agora preparar esse hospital para ser também um hospital escola. A gente tem um polo universitário importante aqui. Enfim, aí a gente entra para o dia a dia da cidade. Aí a gente vai dialogando agora com as pessoas para ver como que elas enxergam a representação do nosso Estado em Brasília. Se eles querem um senador de um tema só, se eles querem um senador de vários temas, se são as políticas sociais, se é educação, assistência social, saúde, gente, esporte, cultura, lazer, juventude, esse é o caminho que eu vou. E tem outros que falam, não, eu vou defender este setor. Se eles querem defender esse setor, aí eles vão. Bom, e primeiro eu queria saber, qual a avaliação que o senhor faz do período em que o senhor esteve à frente do Ministério da Saúde? A gente sabe que o senhor ficou bastante conhecido nacionalmente, né, por conta do trabalho à frente do Ministério da Saúde, e depois, aí com toda a polêmica em relação à vacinação, à Covid, o senhor teve um destaque muito importante. O senhor acredita que a tua participação no Ministério contribuiu, ajudou, o senhor ficou mais reconhecido, passou a ser uma pessoa mais respeitada, ou isso acabou atrapalhando? Olha, eu sempre carreguei comigo uma responsabilidade grande por ser um ministro Mato Grosso do Sul. A gente tem há muitos anos que a gente não tinha uma grande representação política nacional. E essa geração que veio, que a gente chama geração Mato Grosso do Sul, na representação, ela acabou sendo uma expoência nacional. Então, você tinha lá a Tereza no Ministério da Agricultura, você tinha... Eu estava no Ministério da Saúde, que é, em Mato Grosso do Sul, com dois ministros de Estado, não me recordo, desde a divisão do Estado ou antes, não me recordo disso ter ocorrido. Então, a gente tinha que fazer bonito, aquela coisa assim, o paulista olha para a gente, o mineiro olha para a gente. Então, a atuação também tinha essa preocupação com o nosso nome, com o nosso Estado. Eu trabalhei o ano de 2019, que era o ano anterior à pandemia, basicamente ligando os prefeitos ao Ministério e os secretários municipais de saúde. Foi o ano da atenção básica, atenção primária, os meus agentes comunitários de saúde, a lei dos afazeres, os agentes agora, na visita, hoje eles não podem nada além do que preencher uma ficha. Então, nós mudamos, agora eles começam o curso técnico, eles vão poder aferir uma pressão arterial, eles vão poder pegar um aparelhinho na ponta do seu dedo e ver como é que está a diabetes. Quer dizer, isso tudo ligado à atenção primária. Dialogava muito e gosto muito, sou amigo de anterior à presença do guerreiro na prefeitura, mas anterior a isso, sempre o tive como um companheiro, como um amigo, e faz um bom trabalho, uma equipe boa. Falei, o que eu posso fazer para ajudar as cidades? Então, 2019 foi o ano das cidades, atenção primária. Novo financiamento da atenção primária, é mérito para desempenho. Olha, preciso, sei lá, vamos dar um exemplo. Cidade tal tem uma mortalidade infantil de 12 pontos. Ela tem que baixar de 12 para 10, é a meta dela. Tome o dinheiro que você precisa para baixar. Mas se você abaixar, eu te dou o dobro. Se você não abaixar, você não vai mais ter. Então, é uma nova maneira de você colocar o problema e sentar a estrutura de saúde com a cidade para resolver aquele problema daquela cidade. Às vezes, numa cidade o problema é dengue, na outra cidade é leishmaniose, na outra cidade, sei lá, é mortalidade materna. Cada cidade tem que ter o seu plano de saúde. Então, foi um ano todinho dedicado à atenção primária para dentro do Brasil e para o SUS no mundo. O SUS estava muito mal colocado. Então, eu reposicionei com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com um ano de alinhamento. O segundo ano, que seria o ano da hospitalar, que é o ano da atenção especializada, a gente começa a organizar pela base da atenção primária e no segundo ano era especializado. Aí veio a pandemia. Aí todas as atenções, não só do Brasil, mas do planeta. Aquele vírus não atacava só o indivíduo. Todo mundo se preocupava. Puxa, se eu pegar minha mãe, meu pai, minha avó, lógico, um risco de uma doença nova, grave, pouquíssimo conhecida, todo mundo ansioso. Mas ele atacava a própria sociedade, ele atacava o sistema inteiro. Então, ele tinha reflexo na educação, reflexo no esporte, na cultura, em toda a sociedade. Não só do Brasil, como do mundo. Nova Iorque parou. Porto de Roterdã parou. China parou. Alemanha parou. Itália parou. Assim, foi geral. Caiu o sistema de saúde da Califórnia, da Flórida. Aqui do lado, no Equador, foi o país da América do Sul que teve a pior resposta. Eram pessoas na rua, sem atendimento. Nos Estados Unidos, caminhão frigorífico. Não tinha condição de fazer enterro, porque não tinha velocidade. Quer dizer, uma coisa que a gente parecia um filme de ficção científica. Aquilo, você olhava e falava, gente, vamos, calma. O que eu fiz foi falar, calma, vamos parar, vamos organizar esse sistema, vamos aumentar os leitos o máximo que a gente puder aumentar, vamos evitar de pegar essa doença. Então, lava a mão, vamos guardar uma distância. Se você não for absolutamente necessário, não faz aglutinação. Alguns lugares com hábitos culturais, quer dizer, eu falava lá, Maturosa do Sul, não toma mais tereré. Em roda, por quê? Vai passar de boca em boca. Se um tiver, Guia Lopes da Laguna, logo no começo, a cidade com o maior número de casos no Brasil, Guia Lopes. Por quê? Um caminhoneiro chegou, desceu, tomou uma roda de tereré, tomou. Daquela roda de tereré foram 268 casos numa cidadezinha como Guia Lopes, que não tinha estrutura para enfrentar. Então, dialogar com o Brasil. Estava todo mundo muito assustado. Então, como não se fazia aquela coisa institucional de fazer uma propaganda na televisão, igual foi feito para o H&V. Olha, faça assim, assim, uma propaganda, né? Não tinha aquilo. Então, cabia ao ministro dar as informações para que as pessoas fizessem a sua linha de defesa dentro de casa. Tenho certeza que você organizou aquela sua tia, sua mãe, você falou, opa, o jovem que queria sair para a balada, você falou, vamos dar uma segurada para a gente poder dar a chance das pessoas lutarem pela vida. A China fechou a exportação de tudo. Não tinha máscara, não tinha... Às vezes as pessoas falam assim, mas por quê? Porque aquela agulhinha que a gente põe para pôr o soro, parece uma borboletinha, aquilo é tudo China. O estoque brasileiro estava indo para o zero, você podia ter o soro no hospital inteiro, mas se você não tiver aquela agulhinha, o soro não vai entrar na sua vez. Então, momento de profunda reorganização do sistema e eu fiz o que a minha equipe, que era muito técnica e o que eu acreditava ser correto. O senhor teve um papel importante durante a pandemia, enquanto ministro? Acho que sim. Eu fico muito feliz, eu vou no Pantanal, estou lá na Baixada Pantaneira, pessoas humildes falam, ó, eu escutei o que você falou, eu dei uma organizada lá em casa, porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter para se organizar é informação. O papel da imprensa foi fundamental. Quando eu fazia o boletim, as rádios, os blogs, as televisões, os jornais captavam aquela informação e é a maneira mais eficaz de você evitar a boataria, o fake news, é você esclarecer com uma fonte com credibilidade. Então, naquele início, o SUS ficou junto, ficou muito coeso, ficou muito próximo. Eu me lembro que o Wanderson, que era um que trabalhava comigo do lado, ele é enfermeiro pós-graduado, ele é especialista em gestão de epidemias para a Organização Mundial de Saúde, para os Estados Unidos, para Brasil e África. Ele é uma sumidade, aquele cara. E ele chegou e falou assim, ó, não pode mais vir de terno e gravata, porque o terno não lava todo dia e isso daí vai acabar sendo um elemento de contaminação, esse vírus é de superfície e tal, é para vir com uma camisa e trocar a camisa meio dia, para a gente estar mais despreocupado. Aí ele falou, e vai fazer o uso de um colete para poder lavar. Então, você lava esse colete à noite, pega dois coletes para cada um. O fato daquilo dali ter sido feito dessa maneira e a gente ter passado aquilo dali, aquilo foi um fator de união do SUS, o SUS, os enfermeiros, os médicos que estavam na ponta e olha que o Brasil foi o país que mais perdeu médicos e enfermeiros, mais de 1.200, esse pessoal foi para frente da linha de tiro. Você não ouviu falar de um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta que tenha se negado, não vou, não teve greve, não teve nada, o pessoal, o SUS foi o elemento principal dessa pandemia. E eu acho que eu ajudei. Foi um fator de união, mas de desunião, por exemplo, o senhor Bolsonaro, enfim, ter daqueles que eram a favor da cloroquina, aqueles que não eram, e aí como o senhor... Aí já foi uma outra fase. Como que foi essa ruptura? Olha, eu nunca discuti com o presidente, que eu briguei nada, não. Eu disse o que eu sabia, o que eu tinha estudado, o que minha equipe estudava. Aquilo era um caminho. Ele, na época, eu acho que o ministro da Economia, o Guedes, eu acho que ele foi o... Ele falou, olha, entre a economia e saúde, temos que ficar com a economia. Começou essa coisa. Eu falava, gente, mas são duas crises que o presidente não tem responsabilidade. Esse vírus veio lá da China, ele está parando o mundo inteiro. As pessoas agora, todos os líderes do mundo estão tentando preservar a vida, sabendo e explicando para as pessoas que, olha, isso daqui vai ter reflexo na economia, porque ninguém para o planeta Terra e só você não vai ter problema. Vai ter, mesmo que você não parasse. Mas eu acho que prevaleceu a ideia deles, do Paulo Guedes, do pessoal que estava ali no entorno, que achava que esse vírus ia ser igual uma gripe de virose. Ah, tudo bem, ela é grave, mas em quatro meses, todo mundo vai pegar, vai ter anticorpo, não precisa comprar vacina, não precisa nada, porque vai ter a vacina natural de quem pega. Só que a academia americana, a europeia, a Israel, já tinham dado as notas técnicas que não ia ser assim. Mas ele acreditou que ia. Aí eu disse ao presidente, olha, eu posso ir até aqui. Eu não posso endossar um remédio. Se tiver 0,1% demonstrado que melhora, eu vou lá e falo, olha, esse daqui tem 0,1%, é melhor do que nada. Mas se não tiver comprovação, eu não posso, não dá para mim sair, não é possível. Aí vai substituir, eu falei, tá bom. Esse foi o motivo da sua saída do Ministério da Saúde, então? Eu acho que foi um conjunto da obra, né? Conjunto do quê? Era muita coisa, né? Era uma doença nova. A curiosidade e a necessidade de informação trazia muita imprensa para cima de mim. Eu chegava no Ministério da Saúde, eu chegava às 6 horas da manhã, eles estavam de plantão na porta, era o dia inteiro as pessoas queriam informação. Mas o fato de o senhor não ter feito o que o Bolsonaro queria, foi o fator que fez com que o senhor deixasse o Ministério? Bom, se você nomeia um ministro ou se um prefeito nomeia um secretário, o secretário tem a função de te assessorar. Eu levei um assessoramento técnico, falei, olha, é isso aqui. Ele tinha outros assessores, outra lógica, ele preferiu outra lógica. Quem foi eleito é ele. Ele chegou para mim e falou, olha, não vou mais precisar de você como ministro. Falei, presidente, boa sorte, ó, cuidado. A culpa de tantas mortes no Brasil, o senhor acha que foi culpa de quem? Não dá para colocar culpa em um. Mas que claramente o mundo não está preparado para isso, não está. Aqui no Brasil não foi diferente. Aqui a gente teve uma desarticulação, por exemplo, do comando. Então você tinha um prefeito de uma cidade que fechava o comércio, o outro do lado falava, vou abrir o comércio. Aí você tinha uma eleição municipal no meio, que os prefeitos queriam ficar bem com todo mundo. Então abre o bar. Opa, aumentou, fecha. Quer dizer, ficou completamente sem comando aquilo dali. E prejudicou muito, porque deixou de ter uma nota técnica e o parâmetro nacional. Porque quando houve a troca de ministro, tentou-se um segundo ministro médico, que ficou 20 dias, eu acho que era o Tais. Era impossível para alguém que estuda e se dedica fazer uma coisa diferente do que eu. Aí ele chamou um militar, que não era da área. Porque tem militares da saúde, ele não trouxe da arma de saúde, ele trouxe da arma militar, mas é elementar de logística. Mas logística, assim, vamos levar tantos coturnos para lá, tantas bombas para cá. Saúde é muito sofisticada, ela é muito especializada. Então ali o SUS fragmentou. Aí saiu, saiu Três Lagoas falando uma língua, Campo Grande outra, São José do Rio Preto outra, o governador de São Paulo uma coisa, o governador da Bahia outra. Aí nós entramos numa babel. Aquilo é muito ruim. É um fator de mortalidade. Nós tivemos a politização da conduta médica. Então aí tinha médico que defende, médico que não defende. A população estava do outro lado e falou, mas afinal de contas, e eu faço o quê? Uma doença que assustava muito. A pessoa falava, não, eu quero tomar, me dá tudo que tem aí, eu vou tomar esse. Eu vi pessoas com hepatite medicamentosa, porque aquela invermectina, tinha gente que estava tomando achando que era vitamina. Então eu vou tomar todos os dias para eu evitar ter o problema. Aquilo dali, se você der Ivomec para o gado, por exemplo, que é muito usado, se você der todo o dia Ivomec para o gado, o gado chega uma hora que morre. E a gente viu gente de... Então é um conjunto, né? Manaus. Olha, cuidado com Manaus, Manaus. Não chega caminhão, não chega carro. As coisas só chegam de barco ou de avião. Oxigênio não pode faltar, porque não pode ir de avião, senão explode o avião. Para mandar de barco de Belém do Pará para Manaus, quatro dias, três dias, cinco dias. Oxigênio se acabou, em três minutos você começa sofrimento cerebral, em sete minutos você já tem uma parcela do... Em dez minutos sem oxigênio você morreu. Aí você falta oxigênio, as crianças que estavam na UTI neonatal. Elas não são perdas por Covid. O cara que estava com apendicite, o outro que estava infartado, eles todos precisam de oxigênio. E não tem, você vai fazendo o que a gente chama de colapso, que é, você pode ter o dinheiro, você pode ter o cartãozinho do plano, você pode ter a ordem judicial, você tem o SUS na Constituição, mas não existe o sistema. Era contra aquilo que a gente lutava. E como que o senhor avalia hoje, passado todo esse período, dois anos desde o início da pandemia, ainda a Covid está aí presente, infelizmente pessoas ainda morrendo, claro que não na mesma proporção que no início da pandemia, mas casos ainda sendo registrados. Como que o senhor avalia isso, essa vacina? É uma doença que ela tem a sua característica, ela está escrevendo a sua história. O que a gente conseguiu através do SUS foi uma diminuição da gravidade através das vacinas. As vacinas não são esterilizantes, vacinas que, como por exemplo, febre amarela, você toma uma vez e acabou, você está vacinada para o resto da vida. As pessoas têm essa impressão de vacina. polio, paralisia infantil, me vacinei, não preciso tomar outra vacina mais para frente. Esses vírus respiratórios, aquela vacina da gripe, elas são chamadas vacinas de controle, para diminuir a gravidade. Então, menos gente procura o hospital. Embora o vírus esteja aí circulando, é comum hoje você falar, fulano de tal testou para a Covid, está em casa. Aí as pessoas falam assim, não, mas agora a doença está leve, né? Como se... Então, agora, o que a gente tem que entender, é que essa doença, ela não atacou só o indivíduo, ela atacou a sociedade. Então, você tem, por exemplo, 30% dos jovens não voltaram para o ensino médio, abandonaram. Você tem crianças que ficaram em casa, à distância, com aquela ensino à distância, que não aprenderam nada e passaram de ano. Então, você tem criança no quarto ano do ensino fundamental que não alfabetizou. Você tem drama na educação, que é fruto da pandemia. E isso vai ser de longo prazo. Você tem um problema na economia, com inflação, inflação de alimento. Ó, não fizemos estoque regulador. O alimento está lá em cima, está muito caro. Então, a gente volta a ter insegurança alimentar. Isso fruto da... Pandemia. Pandemia. Então, entender que essa pandemia, ela tem a parte de saúde, ela tem o problema individual das pessoas, ela tinha o problema de aumentar a rede e tal, mas ela atacou tudo. Você sabe que exportação, por exemplo, não tem container. Teve a guerra dos containers. Não tem como colocar dentro do navio, não pode sair. E assim por diante, não tem um setor turismo, lazer. Todos os setores. Acho que o governo federal falou em algum momento, em toda essa situação, poderia ter sido menos doloroso essa situação que chegou. Claro que é uma questão mundial, mas o senhor acha que o governo federal falhou em alguma parte? Eu não sou. Eu não gosto de engenheiro de obra pronta, né? Depois que está pronto, o cara fala, ah, devia ter feito assim, assado. Eu acho que o Brasil, ele tem um papel muito forte no sistema de saúde das Américas, principalmente a América do Sul. Isso teria sido mais uma oportunidade, por exemplo, vacina. O Brasil poderia ter dado escala para Paraguai, Equador. Eles não têm. E isso daí é assim que você constrói a liderança regional. Talvez, por exemplo, uma articulação em bloco na América do Sul, liderada pelo Brasil, poderia ter sido um caminho diferente do que a gente falar, não, é só nós aqui, não conhecemos mais ninguém. É mau negócio. O Paraguai não está vacinado, a Argentina não está vacinada, dizendo a época. Aqui dentro do Brasil, quando a gente fala politização, é para os dois lados. teve a conduta equivocada em alguns pontos e, no outro lado, a oposição tensionando como se aquilo dali fosse importante para a dividenda eleitoral. E ali a gente estava num problema de vida. Faltou a internet, por mais que tenham tentado, mas ela se tornou... Ali foi a... Todo dia vinha um cara com jaleco branco falando, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho uma fórmula aqui, é maravilhosa, eu quero compartilhar com vocês. E a pessoa ligava para ele e falava, o tratamento aqui é 5 mil reais. Tem gente que enriqueceu barbaridade. O Conselho Federal de Medicina não deu uma nota técnica falando, atenção médicos, é daqui até aqui, daqui até ali. Então você vai vendo, não é... É a sociedade como um todo. E eu acho que a gente tem que agora, na parte de saúde, parar e falar, vamos lá. Aconteceu assim, o que foi feito? O que a gente poderia ter feito diferente para se preparar? Porque, infelizmente, outras virão. É cíclico isso. Você nunca sabe quando que você pode ter uma variante. Pode acontecer daqui a um ano, agora, ou quando pode aparecer daqui a 100 anos. A gripe espanhola foi em 1917. Nós fomos ter uma outra pandemia gravíssima em 2020. Então foram 103 anos de intervalo entre uma e outra. Mas nos últimos 20 anos, nós tivemos MERS, SARS, H1N1. Nós tivemos três ou quatro. O ser humano está desmatando, ele está entrando dentro de bioma. O hospedeiro do vírus que existia morre. Esse vírus tem que ir para algum lugar, vai para cima de você. Então, se preparar melhor. Deixar as coisas... Não existia lei, por exemplo, nenhuma sobre situação de emergência nessa situação. Não existia legislação. Ninguém pensou em fazer uma lei para amparar uma situação daquela. Então, o legislativo tem que falar, vem cá, se acontecer isso, como é que organiza? Como é que se faz um comitê gestor? Todos esses gestores do Brasil inseguros, porque a pessoa falava assim, tem que comprar o respirador, tem que comprar a máscara. A máscara custava 4 centavos, virou 14 reais. Aí o secretário estava lá e falava, olha, eu vou ter que comprar, porque se não tiver a máscara, não dá para fazer nada. Aí vem o Tribunal de Contas, depois fala, o senhor comprou uma máscara que custava 4 centavos, comprou por 2 reais e 50, sobrepreço. Os gestores foram penalizados. Então, tem que também, a Corte de Contas, falar assim, como é que se faz isso numa situação de... Então, assim, eu acho que, em vez da gente fazer, politizar ainda mais, eu acho que a gente tem que aprender e ver que outras podem vir e que a gente tem que estar melhor preparado. Eu vou dizer que o preparo foi a tônica dessa pandemia. Bom, mas aproveitando aqui, a gente, claro, eu não poderia deixar de falar desses assuntos com o Mandetta, porque foi ministro da Saúde e ganhou bastante notoriedade quando esteve à frente do cargo. Mas agora o senhor está colocando o teu nome para concorrer ao Senado. O porquê dessa decisão, Mandetta, agora, nesse momento, e pelo União Brasil? Bom, eu nunca deixei o partido, eu só tenho um partido, eu continuei, foi uma fusão, eu continuo no meu partido original. Eu fui duas vezes deputado federal, aqui para o Mato Grosso do Sul. Em 2018, eu não achei, nada me encantava ali naquele momento. Tinha sido um mandato assim, 2014, 2018, foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer, no quarto ano eu falei, fora eu, chega, vamos ver outras pessoas. Aí me chamaram, eu fui fazer o trabalho no Ministério da Saúde. Eu deixei o Ministério da Saúde e comecei a estudar muito o impacto dessa pandemia, por que as coisas foram como foram e o que vai ser daqui para frente. O drama da educação é o mais perverso de todos. É como se você tivesse uma corrida de 100 metros e uma parte da população saísse com 80 metros de frente de outra parte. E agora é como você falasse assim, ó, e essa turma que estava lá 80 metros para trás, nem na pista vai estar. Essa dívida social brasileira, ela só é passível de ser quitada, se é que será quitada um dia, através de educação. Então, talvez seja uma representação para colocar isso na pauta. O nosso Estado é um dos Estados onde tem o maior volume de feminicídio e violência contra a mulher no Brasil. Talvez essa pauta tenha que ser colocada de uma maneira mais incisiva nessas eleições e na representação. A pauta de economia, geração de emprego, renda, a gente tem recebido empresas, eu passei agora em Ribas do Rio Pário, parece um faroeste, tem poeira, carro, gente, prédio. Ok, lembra quanto que Três Lagoas sofreu do impacto da primeira industrialização na época do início do processo de papel celulose? Eu vim aqui para tentar organizar na época, explodiu o DST, AIDS, violência, estupro, porque o início é assim. Poxa, se a gente já teve uma experiência que custou caro aqui para Três Lagoas, uma década até as coisas se ajeitarem, por que não prepararam melhor a pequena Ribas do Rio Pário, que tem muito menos musculatura, que Três Lagoas tinha na época? Eu estou vendo lá, não tem saneamento básico, não tem nada. Esse tipo de representação no Senado me interessa e interessa muita gente. Você ter independência em relação ao presidente A, B ou C para você defender o seu Estado é fundamental. Chegar lá e falar, eu estou aqui porque essa pessoa me elegeu, não é inteligente para nós, porque eu fico refém do raciocínio daquela pessoa que pode ter interesses diferentes do de Mato Grosso do Sul. Ah, mas nós vamos fazer uma rota bioceânica e tudo vai mudar. Vamos ter uma ponte sobre Porto Murtinho e vai mudar. Nós já tivemos essa experiência antes, na ponte sobre o Rio Paraná, nós já tivemos essa experiência com a construção das hidrelétricas. O Mato Grosso do Sul paga a terceira energia mais cara do Brasil, nosso Estado. Você pega aqui o complexo Urbupungá, ele é solteiro. Há quantos anos está aqui? Você pega Porto Primavera, você pega o Rio Paraná, o Rio de hidrelétrica, o manancial de água é praticamente todo de Mato Grosso do Sul. Você pega Itaipu, a bacia do Rio Paraguai, inteira. Por que a nossa tem que ser a terceira mais cara? As linhas de transmissão estão aqui. O que é que acontece? Isso é representação para o Senado. Senador, ele defende os interesses do Estado de Mato Grosso do Sul. Na Câmara, você defende uma parcela da população. Nosso país, nosso Estado, tem oito deputados federais. São Paulo, acho que são 81 ou 83, porque lá mora muito mais gente. No Senado, não. É onde a federação se iguala. É um senador sendo eleito por Mato Grosso do Sul, um por São Paulo, um por Roraima, um pelo Rio Grande do Sul, um pela Bahia. Então, o peso da representação aumenta muito. A gente chega lá para falar assim, não, eu vou lá lutar pelo, sei lá, pelo agro. Já tem uma série de defensores do agro. Aliás, a bancada ruralista é a maior dentro do Congresso. Ok, mas quem que vai ter o tema horizontal? Vamos discutir meio ambiente? O que está acontecendo com o bioma em torno de Três Lagoas? Nós temos uma floresta plantada de eucalipto gigantesca e vai ficar cada vez maior. Ora, essa é um tipo de floresta que não tem fruta. Se ela não tem fruta, ela não tem pássaro. Se ela não tem pássaro, ela não tem uma... A cadeia ecológica quebra, não tem tamanduá. Não tem mais a fauna que controla a formiga. Como que está controlando a formiga? Com formicida, com inseticida, toneladas e toneladas. Epa, quem é que está monitorando isso? O lençol freático está aqui embaixo da gente. Nós estamos bebendo água, a gente dá banho em criança. Tem alguém cuidando? Esse tipo de cuidado com as coisas, você tem que ter uma representação muito horizontal, que se preocupe e que não seja preso a um único setor. Se não, eu falo, olha, estou preso a esse setor, eu não posso fazer nada sobre isso. Então, é por isso que eu vou para o Senado, para mexer com pessoas. E estou andando e estou sentindo um... 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 uma sensação, as pessoas muito quietas. As pessoas muito... Parece que já decidiram o voto. Não falam. O eleitor está quieto, ele está olhando. Porque está tanta briga, esse negócio de Lula e Bolsonaro, está tão... Que se o cara faz uma manifestação dentro da casa, irmão, briga com o irmão, com a sogra, com a tia. A polarização terrível. O cara fala, não posso dar um like, senão o mundo acaba. Então, está todo mundo muito quieto. Quando eu vou conversando, as pessoas estão com fome. O agrobusiness está muito rico, mas o prato está muito pobre. Tem alguma coisa de errada em você ser o maior produtor de alimento e não ter condição de abastecer o prato. Aí entra a política de armazenamento, estoque regulador, pararam de fazer, os armazéns da Conab, 28 no Estado vazios. Então, esse tipo de situação que eu estou vendo está me levando cada vez mais a entender que a decisão de fazer esse debate para o Senado é a mais necessária nesse momento para a vida democrática do nosso Estado. Está certo, Mandetta. A gente quer agradecer pela tua presença. É sempre muito bom conversar com o Mandetta. Tem bastante conhecimento. E a gente quer desejar boa sorte na sua caminhada. Para nós todos, para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul e paz, gente. Calma. Outras eleições virão. Calma. A gente não precisa brigar. Família. Fica calmo. A gente lutou tanto para ter eleições diretas. Era um movimento chamado Direta Já. Eu achava que se a gente votasse para presidente, todos os nossos problemas iam acabar. Eu tinha 18 anos. Mal sabia que nós íamos chegar numa dessas. Então, calma. Mas vamos acreditar que a democracia é o melhor caminho. E vamos rezar. Nosso Senhor Jesus Cristo, respeito todos os credos. Nossa Senhora Auxiliadora, proteja o lar de cada um que a gente tem a saúde. Calma e sabedoria para votar. Vai dar tudo certo. Amém. Está aí. A gente conversou hoje com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde e candidato ao Senado nas eleições deste ano pelo União Brasil. Oito horas e quatro minutos. Já não dá tempo de mais nada. A gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo... ...